Da Continente e Novo Citroën C3, é agora, vem cá. Vamo lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estou-me a motivar. Acho bem, acho bem. Na sequência das acelerações do presidente do Eurogrupo, segundo o qual os países do Sul gastam tudo em copos e mulheres, a Rádio Comercial recebe hoje Alberto Gomes, que é Alberto Gomes, é presidente do Centro de Estudos Políticos de Maravila. Bom dia, Alberto. Bom dia. Diga, 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 diga Vasco. Está indignado com estas acelerações? Não, é o contrário. Eu estou contente. Finalmente, não é? Finalmente nós temos a discussão política ao nível que nós, no Centro de Estudos Políticos de Maravila, achemos que ela deve dar. Porque isto é que aproxima as pessoas da política. Está a ver, a malta está farta da conversa do... Ai, se o Tratado de Roma foi de facto eficaz no âmbito de uma política comum agrícola mais alargada na implementação de medidas modificadas realmente no coisa... É pá, sei lá, sei lá, malta aquela sabedice. Sabe lá, agora, de gajas e de pinga, toda a gente percebe. Está a ver? Eu espero que haja finalmente um debate alargado sobre gajas e pinga. Que estes é que são os temas que são centrais para não saber... Então, vocês no Centro de Estudos Políticos de Maravila, não é? Têm debatido estes temas? De maneira, é quase só do que a gente fala. Mas quantos são vocês no Centro de Estudos Políticos de Maravila? Sou eu e o meu primo. Somos os dois. E a nossa posição é que estas declarações deste gajo devem ser realmente discutidas. Porque acertou precisamente no problema de Portugal. Você acha que a gente gastou tudo em copos e mulheres também? Não, não. Eu acho que a gente não gastou quase nada. De quase nada. Portugal devia ter gasto muito mais. Muito mais. Nós, no Centro de Estudos Políticos de Maravila, temos um estudo sobre isto feito. Um estudo. E eu posso mostrar os números? Porque eu ainda tenho lá o guardanapo onde a gente fizemos essas contas. Atenção. Eu tenho a documentação toda. E é o contrário do que o gajo diz. Portugal devia gastar mais em gajas e pinga. E isso é que é. E nós temos propostas concretas sobre isto. Ok. Criação de um Ministério das Gajas e da Pinga. Olha. Por exemplo. Por exemplo. Liderado para um gajo que saiba. De gajas e pinga. E há gajo. E sabe. Há gajos que sabem muito. De gajas e pinga. Fazer um investimento sério em gajas e pinga no Orçamento de Estado. Está a ver. E em raspadinha também. Já agora. Meter o jogo também. Não pode ser. Porque isto não pode ser tudo. Nós temos vindo a dizer há muito tempo lá em Maravila. Não pode ser tudo para a educação e para a cultura. A cultura farta-se de mamarem. Enquanto o investimento em gajas e pinga estimula a economia. Está a ver. Estimula várias coisas, aliás. Mas estimula a economia. O mercado interno, por exemplo. E a riqueza fica toda cá. Está a ver. A malta gastou tudo em homens. Esse é que é o problema. Gastámos mais em homens. Andámos a enfiar notas de tenentes na cueca do salgado. Está a ver. A malta tem de chegar para ele. Esse é que é o problema. É que os eurodeputados que a malta lá tem são muito amolinhos. Eu acho que era o quê? Eu é que falava com o gajo. Era. Então o que é que o senhor lhe diria? Oh, menina. Pedia a palavra e dizia. Olha lá uma coisa. Lá porque a mãe de vossa excelência anda a chegar a casa com dinheiro fisquinho no bolso. Isso não quer dizer que a gente andemos a investir mais em gajas e pinga. Oh, bicho. Ok. Você ia para o Parlamento Europeu a insinuar que a mãe do presidente do Eurogrupo era uma dessas profissionais? Não, dizia-se. Eu estou a insinuar que a senhora é produtora vitivinícola. Está a ver? Politicamente eu estou defendido. Está a ver? É preciso um gajo saber falar politicamente. Está a ver. Está a ver. Alguém, muito obrigado. É aqui agora. Posso fazer... Podemos cantar o hino do grupo de estudos políticos de Marvila? Ou acho? Acho que sim. Você acha que sim? Acho que sim. Eu acho que enviei o fecheiro do hino. Do nosso hino. Sim, o hino. Que é um hino, aliás, que ficava, de acordo com a nossa proposta, ficava... Uma espécie de anexo do hino nacional. Sim. Passava a ser este. Ora, isto. E gajas. Você tem que... Porque o tema fala do hino verde. Você tem que meter as gajas. Está a ver? Com jeito convence-se o Paulo Alexandre a fazer uma versão só por isto. Mas enquanto não faz o Alberto. Sim. No princípio está. Com tempo de vinho para que possa cantar. E gajas. Que é o vinho que me fazem sonhar. Com o momento de voltar. Alá. Alá. Muito obrigado por ter vindo. O da S. Foi um gosto, foi meu. Que bonito. E tudo sempre de fora. Eu sou um especialista nestes temas. Estou vendo que sim. Estou vendo que sim. Eu acho bem que se discuta com este senhor. Porque o copo, ok, percebo. Agora mulheres, eu não sei porquê que eu gostaria de ganhar. Não, mas eu digo, menina. Eu falo mais sobre o encanto desse investimento. Mistério de Temáticas. Mistério de Temáticas foi uma oferta Continente. Agora com 50% de desconto nas entradas para o jogo Portugal-Hungria. Continente onde está à venda vinho verde com bons descontos. E foi também a oferta do novo Citroën C3. Tão único como tu. Se comprar um, não beba vinho verde antes de conduzir.